As imagens contidas nesta matéria pertencem ao mascoteclassicos.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o utilitário Ford Berlina de 1977 A despedida da perua média única no mercado O modelo nasceu em 1970, 18 meses depois do irmão Corcel, aproximadamente Foi posicionado como um SW compacto de custo intermediário E se tornou a dor de cabeça da montadora Volkswagen Uma perua compacta com uma estrutura mais moderna que a dos refrigerados a ar Volkswagen A Ford tratou de dar um acabamento mais requintado E sabiamente posicionou economicamente o projeto acima do Volkswagen Variante A diferença de unidades emplacadas entre os utilitários Variante e Berlina era grande O modelo Volkswagen vendia muito mais por ter um preço mais acessível da unidade zero quilômetro Mas nem por isso a Ford ficou para trás O preço mais salgado do Ford Berlina, tanto nas vendas nas concessionárias Como nas manutenções preventivas e corretivas, compensavam o lucro da montadora Ambas se equiparavam em desempenho Mas o utilitário Ford oferecia mais conforto Tanto na cidade no uso no dia a dia Como na estrada, principalmente em viagens mais longas Mas o Ford Berlina era bem mais econômico na cidade 10 quilômetros por litro e na estrada 13 quilômetros por litro Contra 7 quilômetros por litro na cidade E 9 quilômetros por litro na estrada do Volkswagen Variante A unidade da nossa matéria é do ano de 1976, modelo 1977 Era a versão top de linha Com elegante acabamento interno em tons beige e marrom Uma observação Em 1973, o Ford Berlina havia sido reposicionado pela montadora Como um modelo de médio porte A ficha técnica do utilitário da nossa matéria Vem com um motor 1.4 de 75 cavalos Com torque máximo de 11,6 quilograma-força A 3.600 rotações por minuto Com velocidade final real de 133 quilômetros por hora E aceleração de 0 a 100 em 23,6 segundos Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez, muito obrigado Visitem o motortudo.com E visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais Muito obrigado e um grande abraço